Vamos começar mais um vídeo aqui nesse canal e é vídeo de compras Hoje é sexta-feira e eu tô aqui na feirinha Vim atrás de charque, de temperos e de feijão verde, de corda Tá tudo corrido por aqui, mais tarde vai ter jogo do Brasil, então tá bem corrido Acabei de sair aqui da Bomboniele e tô indo pra o supermercado Tchau 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 Ó gente, já peguei arroz, açúcar, fuba que é o flocão, feijão, bolachas, macarrão, molho Já peguei algumas coisas aqui, só que tá ruim de gravar porque tá bem corrido O povo tá tudo agoniado aqui Tchau Tchau Chegamos aqui em casa, gente Foi uma loucura, uma correria E assim, a gente tá tudo morrendo de fome No caso eu e o esposo vou esquentar, tá uma bagunça por aqui O marido tá tombando ainda aqui as compras com o filho E eu vou esquentando o almoço que foi de ontem Pra gente comer, respirar um pouquinho e depois eu vou guardando as compras Eu não sei se eu vou ter pique de tirar tudo, separar tudo pra mostrar a vocês O que for dando pra eu fazer, gente Eu vou fazendo e vocês, por favor, relevem aí, me perdoem Mas pra quem tá acompanhando lá no Instagram Não sei nem se pode falar aqui no YouTube Mas eu acho que pode Quem tá acompanhando, gente, eu tô doente Inclusive, hoje mesmo eu fiz um teste do Covid E acabou que deu que eu tava transmitindo E agora não tô mais transmitindo Ou seja, não deu nem positivo, nem negativo Mas que eu estava e ainda tô com algumas sequelas E aí eu vou esquentar aqui E daqui a pouco, quando eles terminaram de tombar as coisas Eu vejo como é que dá pra mostrar a vocês E também o valor, né? Que eu tô até surpresa com o valor Minha gente, tava uma agonia tão grande Tão grande por conta desse jogo Que quando a gente tava lá no caixa Tinha tanta gente, tudo agoniado Quando a gente saiu também Eu falei do caixa do supermercado, né? Tinha tanta gente E quando a gente saiu os carros, as motos Tudo agoniado Até porque já era 11 e alguma coisa Já tava bem próximo de meio-dia Aí tava todo mundo querendo assistir E muitas coisas tava fechando A loja Foi uma agonia tão grande Tão grande Mas graças a Deus eu consegui Não sei se eu fiz as compras direitinho Porque eu não tô tão bem O marido também agora não tá tão bem Mas daí Pra quem tava faltando tudo em casa Agora, né? Eu vou ter alguma coisa Inclusive eu vou até aproveitar agora Pra fritar alguma coisa pra... Agora pro almoço Os filhos acabaram comendo miojo Agora, assim que eu cheguei Tavam comendo miojo E já dei até ali um doce Que eu trouxe pra eles Tô com tanta pressa Que o marido disse que tá com uma fome Que eu tô esquentando o arroz Assim mesmo, gente Aí tô esquentando ele aqui na panela E aqui é o feijão Também Aí eu vou ver se Eu frito um hambúrguer Pra gente comer Fritar hambúrguer porque É o que tem, assim, né? De mais rápido Que eu acabei trazendo Já tô aqui com o hambúrguer, gente Fritando Acabei colocando três assim A assadeira é... É pequena Mas eu coloquei assim Que a pressa tá grande Aí já esquentei o arroz O feijão E olha essa bagunça aqui da pia, gente Eu vou tentar dar uma organizada Bem básica Antes Porque, ó Tá aqui as compras pra... Pra guardar ainda Assim que eu terminei aqui, gente De lavar os pratos Eu corri Pra tomar um banho de cabeça Que eu tava com agonia Tão grande Tão grande Aí tomei banho Acabei de tomar banho Aí eu vou comer agora um pouco Pra depois dar uma organizada Aqui nas compras Coloquei aqui, gente O meu almoço, ó Pouquinho de feijão Pouquinho de arroz Coloquei um hambúrguer e meio E uma bananinha Aí agora eu vou Almoçar Enquanto eu almocei Até quando eu tinha dado início ao banho O marido foi guardando, ó, gente Guardou aqui as carnes Aqui embaixo Ele colocou também É... Os danones As coisinhas As verduras, gente Ó como tá bem pouquinho Tava horrível os de verdura E... Também ele saiu Guardando as coisas do armário Aqui os produtos de limpeza Tava aqui, gente Tava vazio mesmo E aqui também, ó As coisas aqui Que eu costumo chamar de grossos, né? E ali do outro lado Ficou As besteirinhas, gente Ó Não deu pra mostrar a vocês Como eu tinha falado, né? Deixa eu virar aqui Não deu pra mostrar a vocês Como eu tinha falado Por N situações Mas daí, gente É... Eu vou mostrar a nota Eu vou procurar Vou mostrar a nota E assim Não tinha muita coisa em promoção Mas antes tinha coisa bem mais cara É... Eu achei muita coisa cara E num valor total Depois eu acabei achando assim É... Pra vista das outras vezes Eu achei de gosto E só deu só isso Sabendo que é caro Mas eu achei pouco É... Mas acabou também Que muita coisa assim Muita coisa não, né? Algumas coisas eu fiquei sem comprar Porque ou tava ruim Ou não tinha como achar Que, gente Eu até tava filmando lá Mas achar que a gente não comprou E assim Até as misturas também Algumas coisas a gente não comprou Que é onde pesa mais, né? Mas deixa eu mostrar, ó Acabei trazendo aqui Essa... A gente chama de poncheira Mas aqui tem o nome Jarra Acabei trazendo essa daqui E também Tem aqui, ó Que ele deixou Alguns produtos aqui De higiene Aí eu vou mostrar pra vocês Foram esses aqui os produtos Tem um absorvente É... Shampoo e condicionador Esse daqui É... Pra mim Tá caindo tanta poeira Acabou de ventar Aqui tá caindo um... É... Porque aqui não é forrado, né? Tá caindo um monte de carvão Aí é pra mim, gente Eu comprei esse daqui, ó Que é controle de queda Meu cabelo tá caindo muito Muito mesmo É... Bem surreal, gente A quantidade que tá caindo Aí agora Depois que eu fiz o teste Da... Da covid E... Deu que eu já Tive Agora há pouco Aí é que eu tô Tendo a noção O porquê, né? Que ele tá assim Aí comprei aqui Esse aerosol pro filho A... Shampoo e condicionador Pra filha Aqui também tem esses estojos É... Contonete E esse potão aqui De creme Que é pra o marido Levar lá pro salão dele E essa daqui O vídeo, gente Eu espero muito Quando eu for editar Que eu vou ver como é que ele tá Que eu saí gravando, gente Eu não tava tão bem Até depois que eu tomei banho Tô bem melhor Comi Mas eu não sei nem como é que ele tá Quando eu tiver editando Eu vou vendo Mas eu já vou pedindo Barulho de criança É que eu vou tentar Gente, vou tentar Em nome de Jesus Até cachorro apareceu Mas eu vou encerrar Porque não vai dar pra fazer depois não Por conta que eles vão ficar com esse barulho Mas eu vou tentar Ficar mais ativa aqui Vou tentar Deixar bem mais dinâmico os vídeos E é isso Vocês já viram que Pequenas mudanças já aconteceram E se Deus quiser 2023 Vem aí com tudo Em nome de Jesus Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau